Norte, Leste, Oeste E aí galera Estamos aqui na Urca A base da via aqui do Coringa Augusto está botando a cadeirinha vou dar uma checada obviamente e a gente vai tocar pra cima curte o visual aí galera da base do Coringa agradecer mais uma vez a Norte Face pelo apoio já são quase sete anos de parceria de apoio agradecendo aí também o Marcelo sempre pela estrutura pela aula pela amizade aí ser um grande mestre e professor pra gente tamo junto crux camon lado de corda que é a primeira proteção que a gente chama que é o grampo ou o camalô ou chapeleto ou qualquer uma dessa que seja vai estar lá vai estar lá então eu vou te dar costura toda vez que eu falar costura porque eu estou costurando e aí você fica atento e eu vou te mostrar como é que é esse desenvolvimento de fazer a liberação de corda porque que tem que ser mais frouxo depois mais travado ok costura tchau 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 então agora você vai ficar nesse de baixo aí tá na tua segue tá ancorado direito show e aí auch também e aí e aí o Costura. O Augusto está mandando bem. Terminando a via, esse visual aí da urca, face sul. Acorda sempre. Isso, entre as mãos. Tá bom. Boa. Boa, cara. Mandou bem. Ficou. Obrigado.